Olá, pessoal! Olá, pessoas! E aí, quem sabe a gente vai lá fazer umas comprinhas e eu mostro pra vocês. Quem sabe não, né? Eu tenho que ir lá porque eu tenho que fazer umas coisas lá e te dar a gente mais pra vocês. E... Hoje é quinta. Quinta-feira. Já era pra gente ter ido, na verdade, mas não rolou. Né? A gente tá indo hoje. E amanhã é aniversário da menina. Cozinha mais gostosa. Tá ficando veinho. Acontece, vida. Chega pra todo mundo. Né? Então é isso. Enquanto a gente espera aqui, eu vou mostrar um pouco do que tem na minha bolsa pra vocês. A gente não vai de avião, não é uma mala de mão, de avião. A gente vai de ônibus, né? Porque lá na minha cidade não tem aeroporto. Então a gente vai mostrar, aí eu vou mostrar o que tem na minha bolsa. A minha bolsa é esse trombolo aqui. Ai. Olha que gigante. Ai. Tá pesado. Ela é da Tommy. Eu comprei ela lá em Orlando. Esse ano. E olha que ela tá cheia de bodegas. Vamos começar. Tem a minha carteira. Aqui tem a minha da Tommy. Tem essa necessaire, que é com produtos de cuidados com a pele. Aqui tem o meu tônico. Tem os meus protetores solares. Ui. Tem o meu... Esse negócio aqui é um ácido, que a minha dermatoma mandou passar. Depois eu vou fazer um vídeo mostrando certinho pra vocês todos os produtos que eu estou usando. Essa aqui é minha água termal. Esse aqui é um creme que eu tenho que passar nas mãos. Por causa que eu tava com uma... Eu tenho uma alergia, que é alergia a estresse ou a mão ressecada e tenho que usar isso aí. Esse aqui é um negocinho que eu tava passando na mão. E tem um perfume. Da Victoria's Secret. Depois eu guardo. Tem... Escova. Minha dança. Pasta de dente. Ai... Tem um óculos. Que é o... Esse redondo aqui, que eu comprei na Forever no ano passado. Vou tirar pra mostrar melhor. Tem o meu carregador. Eu gosto de botar nesse negocinho aqui, pra não estragar. Tem esse negócio aqui, que é um spray. Pra limpar a lente do óculos. Da fanglaçante. Tem pra vender no Brasil também, eu acho. Eu comprei lá nos Estados Unidos. Foi 10 dólares. É, 10 dólares. Tem esse negócio aqui, bucal. Que é umas trezinhas. Tem a minha câmera. Tem uma escova. Tem um carregador da câmera. Tem um carregador do meu carregador. Carregador do meu carregador. Portátil. Tem esse negocinho aqui. Como é que é o nome, Vida? Hum... Divisor. É, divisor. Divisor nada. Não é divisor. Ele não divide o áudio pra dois canais. Deve ser outro nome. Ele é um negócio, eu expliquei. Ele é um coisinha pra te ligar num aparelho, pra escutar música, mas aí divide em dois coisinhas. O Alisson viu isso aqui no A Culpa das Estrelas? Foi no A Culpa das Estrelas? Não. Foi em qual filme? Foi no... Mesmo se nada dê certo. Ah, é. Foi mesmo se nada dê certo. Que a Kira Knight e o Hulk lá. Eles usam pra ouvir a mesma música, só que em fones separados. Com dois préns. Um fone diferente. Hum... O que mais tem aqui? Tem o meu fone. Ele é o... Esse aqui. Ele é o Beats 2. Beats Solo 2. Esse é o azulzinho bonitinho. E tem... O que mais? Tem esse aqui. Ah, tem o desodorante. O daqueles de... Esse aqui não é tão pequeno. Uh! Quando estroga o size, mas ele... É pequeno. E dá pra cargar na bolsa. E tem esse coisa aqui que tem... Lenço. Caso o meu nariz comece a me incomodar. O lip balm que já está no fim. Tem o álcool em gel. Ah, tem outro desodorante aqui. Então não preciso levar aquele aqui. Tem outro desodorante aqui. Tem outro lip balm. Tem absorvente. Tem mais um lip balm. Tem mais um lip balm. Taradinho dos lip balm. E tem esse wet ones. Que é o negócio pra limpar as mãos. Que tira 99,99% de bactérias. E tem absorvente diário. E é isso. Tem na minha bolsa. Não quero comer a minha mala. Quer mostrar o que tem na tua bolsa também, vida? Não. Não? Então tá bom. A gente vai comer agora. Pra gente poder pegar o ônibus. Pra viajar. E aí a gente mostra mais pra vocês. Tá bom? Beijinhos. Dá beijo vida. Beijo. Até mais. Pelo que viagem é esse. Tênis. Um dia da Superstar. Calça usada. Usei de anel. Esse aqui também é de anel. E esse? E o que? Colar? Calça ela. Falta. Tô. Olá. Oi. Chegamos aqui já. Oi Pippi. Dá um oi. Dá um oi só. Oi. Oi Caetano. Oi Caetano. Oi Tata. Oi Tata. Chegamos Depois a gente mostra mais pra vocês Estamos cansados, né? E agem muito turbulenta Vem cá O que é isso? O que é? Manda um beijo Tchau Tchau Onde? Onde vai pipi Fazer um gol com uma bolinha Fazer um gol com uma bolinha? É Uma bolinha Para fazer um gol Para a vaquinha Para a vaquinha Coitada, mamãe Cadê a mãe? A mãe Oi, vida Olá Gente, tá indo lá na saca O Pipi já disse A gente não fez mais vlog Para vocês Porque a gente não fez nada Só choveu Três dias Direto E a gente não fez nada Só fica em casa Assistindo o fim de beijo da coberta Porque tá muito frio E hoje a gente saiu E hoje é dia das crianças E a gente vai lá na chácara Do tio do Caetano E do Pipi E aí a gente mostra mais lá pra vocês Tá bom? Olha lá Cansei O que eu tava fazendo, vida? Tava pulando Não Pula, pula Mostra ali, pula, pula Mostra ali, pula, pula Tu tava pulando Não, eu tava Não, eu tava Pula, pula Mas eu tava Eu tava inflando Mentira Eu tava inflando Olha o cansaço dela Tava pulando ali dentro Mentira Não tava, Caetano? Pulando? Ela não tava pulando aí, né? Tava Eu não tava nada mentiroso Ela tava inflando Eu vou furar essa bosta aí Vocês vão Vai Ai, Cansei A gente chegou em casa já Nem mostrei lá no Na tácala Porque a gente não ficou muito tempo lá Né? Ai, vai ficar se admirando o cabelo agora A gente não ficou muito tempo lá E agora as brilhas aqui Tão aqui fazendo bagunça Não pula, pula Dá oi, Pipi Ai, meio quebrei Dá oi Ai, tiquebei Tiquebei Dá oi 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 E o outro aqui fazendo bagunça E o que nós vamos fazer agora? Merda Tinha que falar bobagem, né? Vamos comer Tô com fome O que nós vamos comer? Comer comida Tu que vai comer merda, guri Nós vamos comer e depois eu almoço mais Tá muito doido Tá muito doido Não tem o que fazer Ó A pessoa não tá nem com roupa Seria com as minhas O que você tá fazendo? Tá vendo? Tá o quê? Tá vendo que bate E a bunda tá escapando Tua bunda tá escapando Cansou já? Não faz nem dois minutos que ele tá ali Tua bunda tá escapando Tua bunda Tua bunda Oi 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 A gente tá aqui no Uruguai agora Em Rivera Entrei aqui na City Comer Vou comer Vocês dois vão comer pra antes Com mussarela Eu peguei Comelo Quem não sabe Alguma bebida daqui E o Alex pegou cofre Se você não gosta de comer Ele diz que é água suja Né? É E aí quando chegar a gente mostra Pantio É... Tá sem ter Aqui Vocês chamam E quando chegar a gente mostra pra vocês Tá vendo? E vamos comer mais uns doces E vamos comer milhoja Que é meu folha E vamos valer você de frente Né? E eu fiz umas comprinhas E aí depois que eu chego em casa Eu mostro um pouco pra vocês Quer dizer eu mostro tudo né Porque é pouca coisa Né? Então é isso Até mais Chegou a Pantio É assim Pode chegar no Sara Ah eu vou fazer aqui Também tô chegando Não é? Não é? Então eu vou mostrar ela A casa também é tudo Porque a gente tem um canal Que já está filmando E agora a gente vai comer Então gente Tô aqui pra mostrar pra vocês As comprinhas que eu fiz A gente já chegou em casa A gente não filmou mais nada pra vocês E a gente não filmou nos free shops também Porque tá vazio Tô muito vazio E a gente Tô meio assim De gravar Vai que Seja proibido Então a gente já Não grava mesmo E Também porque fechou cedo O free shops Fechou 6 horas Antes Fechava mais tarde Mas agora O dólar está alto E Né? Daí tá fechando cedo Eu vou mostrar Algumas comprinhas que fiz Eu não fiz muitas comprinhas Porque o dólar está alto Mas teve umas coisas legais Que eu comprei Que estavam Até com desconto Vou começar Pelas compras De cinerias Tem até o notinho aqui Comprei esse pó Do chiceiro Que A minha Dermato Me recomendou Pra me usar Ele é Eu não sei qual modelo Acho que tem aqui É a casezinha E o pó separados Aí você Continua com a case Depois Que acabar o pó Você troca o pó Você compra só o refil O refil É 28 dólares 28 dólares Ele é O V Protective Compact Foundation Ele tem Fator de proteção 36 E a case Dele é 8 dólares E É a casezinha Normal Se eu chegar lá E perguntar Do pó Da chiceiro De fator Porque eles Abre aqui Tem a parte Pra esponjinha Aí tem o espelhinho E o pó Temos um Participante Agora Participante Não mais Chora Um convidado Um convidado Que esse Participante Algum Tá O pó Não Não Não? Tricadura É O pó é esse aqui 28 O pó E 8 A casez Aí comprei Essa base Eu tava com o intuito De comprar Outra base Que é A Tente Incredepo Acho que era Da Délison Lohan Tente Incredepo Acho que era Délison Tente Incredepo O que que é isso? Um binóculo? Um binóculo Só que Tava muito caro Tava 600 dólares Acho Aí a moça Me mostrou Essa outra aqui Que é Tente Dole Ultra 24 horas Da Lancome Ela é 46 dólares E a cor dela É Deixa eu ver aqui A cor é 03 Ela é Matte E é a que eu estou usando Eu não vou dar meu veredito ainda Porque eu só usei ela hoje Mas depois eu Faço a resenha no vlog Me cobrem Comprei também Esse Primer Eu tava Em dúvida Se eu comprava Esse primer Da Em São Lohan Ou se eu comprava O da Guerlain Da Eu perguntei Para o Medermato Qual que era melhor Quer dizer Eu perguntei Se esse aqui Era bom E ela foi O que era Então a resenha Conta esse aqui Que é o Touche Eclare Blur Primer Qual que tu acha melhor Qual que tu acha melhor Da São Lohan Ou da Guerlain Melhor Deve São Lohan Esse aqui É Segura E esse aqui É 36 dólares E eu gostei Tu quer Mas não é de comer Nem de nada É maquiagem De menina Tu quer Não né É É Esse aqui Não sei se vai dar Para ver aí Mas ele tem Brilhinhos Ele é um Meio que um iluminador Assim Eu tinha visto Num vídeo Da De uma Youtuber gringa Não lembro de qual que era O nome Mas eu achei Bem lindo 36 dólares E Cacete Isso é no Cineris novo Cobrei no Cineris Também Esse Gloss É outro Gloss Reflect Dior Addict É esse Esse aqui Ele estava De 25,50 25,50 dólares Por 12,75 Então Eu queria um Esse aqui faz tempo Aí eu aproveitei Que estava Com desconto E eu comprei E no Cineris Também comprei Esse perfume Gente Ele é muito bom Ele é muito 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 bom Mesmo Ele parece As fragrâncias Da Victoria's Secret Ele é o Meal By Katy Perry E o melhor Não é o cheiro O melhor é o frasco O frasco dele Olha que coisa Mais linda É um gatinho E tem uma coleirinha Com M Olha que lindo Estou apaixonada Esse aqui é o de 30ml 30ml Ele foi 34 dólares E eu estou muito apaixonada Por ele Olha que lindo Que ele é E a cabecinha do gatinho Muito lindo Muito lindo Muito lindo Mesmo Aí O Cineris Foi isso No barão Eu comprei Só essas duas coisinhas Aqui Que é Esse Soco Waffer Da Milka Ele é tipo Um alfavor Mas ele não é Aqueles alfavores Tradicionais Ele é um chocolate Mesmo Com biscoito Ele é muito bom Esse é o Piet Que estava aqui Agora há pouco Gritando por causa Da Xuxa A Xuxa deve ter aparecido Ali no DVD Não grita Foi 4,15 Cada E vem com Não sei quantos Vem com 5 Nossa Vem 5 Coisinhas Então Então aqui No caso 10 pacotes Tem 10 No La Riviera Que é um outro Free Shop Que tem aqui Em Ribeira Tem um stand Da MAC Que nem tem Lá nos Estados Unidos Só que óbvio Só que óbvio Que não é exatamente Igual As coleções Que vão pra lá Nem sempre Vêm pra cá Então Pode ser que não tenha Compensado Comprar ele aqui Mas como eu tava aqui E eu tava com money Então eu fiz que comprar Comprei só uma coisinha Que é esse Corretivo Studio Finish Da MAC Eu tava querendo ele Há muito tempo Só que Eu vim pra comprar ele Pro Longwear Mas acabei comprando Só o Pro Longwear Ou não Comprei aqui Não Acho que o Pro Longwear Eu comprei lá nos Estados Unidos Ah não sei Eu sei que eu queria muito O Pro Longwear E o Studio Finish Aí Como o Pro Longwear Tá quase acabando E pra mim não usar só ele Porque os outros coletivos Que eu comprei lá nos Estados Unidos São muito claros pra mim Eu resolvi comprar esse aqui E ele é a cor NC30 Olha assim Vocês já devem ter visto ele Muitos blogs Muitos vídeos Eu vou testar ainda Eu não usei Mas Espero que seja bom Eu ouvi falar muito bem dele Veremos E ele foi 24 dólares Não sei quanto que tá aqui no Brasil Mas como eu já disse Tava aqui Aproveitei E já comprei E Por último No The Place Eu sempre conheço Da Victoria's Secret Assim como Assim como O La Riviera Tem um stand da MAC O The Place Tem um stand só com coisas Da Victoria's Secret Então tem Bolsa Tem mala Tem calcinha Tem todos os perfumes E body splashes E todas as coleções Da Victoria's Secret Seja a Pink Seja a Victoria's Secret Tem tudo Óbvio que não é o preço Que nem lá nos Estados Unidos Porque eles tem que ganhar um deles também Mas Dependendo Compensa Eu comprei Esse Rocking Body Leg Shine Que é aquele Bronzer De Pra corpo Pra pernas Quer dizer Eu passei até aqui No meu braço Tá tudo olhoso Só pra ver como é que era Até aqui Tá meio É Ele é assim Ó Em Tipo Rolão Aí você aumenta Aqui depois Que for Acabando aqui E Eu até ia comprar ele lá nos Estados Unidos Mas acabei esquecendo Acho que lá Tava uns 8 dólares E ali eu paguei 13 13 dólares E Vou testar Veremos O que que eu vou achar Eu preferi Tinha esse aqui Tinha um creme Eu preferi esse aqui E também comprei Essa necessaire Que é a coisa mais linda do universo Um planeta da galáxia O mundo inteiro Eu tô apaixonada Eu tava precisando De uma necessaire Pra mim Para as minhas maquiagens E aí eu achei essa aqui Ela Foi 27 dólares E 50 E eu achei linda A estampa dela E por dentro A estampa é de oncinha Bom Ela é de oncinha E eu tô Apaixonada E as comprinhas Foram essas O vlog acabou Depois se A gente fizer mais coisas E for lá pra Ribeira de novo Se a gente conseguir filmar Eu filmo mais pra vocês Daí eu faço outro vlog Então é isso Espero que vocês tenham gostado do vídeo Se gostaram Não esquece de dar um joinha aí Para usar a divulgação Se inscrever no canal Pra quem ainda não é inscrito Se alguém tiver alguma dúvida É só deixar nos comentários E qualquer sugestão de vídeo Deixem nos comentários também Beijinhos E até a próxima Tchau Tchau